E nós estamos de volta aqui nos estúdios da ITV Brasil, em plena segundona de carnaval, falando sobre o volume alto, não é mesmo? Durante esse carnaval que pode prejudicar a nossa voz e a nossa audição também. Nossa convidada no programa de hoje é a fonoaudióloga doutora Márcia Gama. E doutora Márcia, falando então ainda sobre a audição, os cuidados. A gente está falando sobre os adultos que vão à noite, nas festas, nos clubes. Mas e no caso das crianças que vão nos matinês, o equipamento do clube é o mesmo da noite? E aí essa criancinha que fica engatinhando, brincando, pulando, a audição delas é mais sensível também? O ouvido é mais sensível? Exatamente, elas têm o mesmo risco para desenvolver zumbido, desenvolver perda de audição, só que obviamente ela não vai conseguir referir de forma clara isso após a exposição. Ela pode demonstrar com outras atitudes, como dificuldade para dormir, choro, uma sensação de estresse, por essa exposição ao som alto antes, por exemplo, no salão. Qual que é a sua recomendação para os pais, para os avós que estão assistindo e levando a criançada para os matinês? Terça-feira, né? Ontem, domingo teve. Amanhã, terça-feira de carnaval, tem matinê de novo. O ideal seria tentar diminuir um pouco o período de exposição, não deixar a criança durante o período todo da matinê e também procurar um local no salão longe da caixa de som. Isso vale para os adultos, também vale para todo mundo. Não ficar brincando o carnaval embaixo da caixa de som. E se alguém tiver algum desses problemas que você citou, não só as crianças agora, os adultos também, qual é a sua recomendação? Quem deve procurar? O que deve fazer? Sim, se ele continua sentindo zumbido ou alguma outra sensação diferente na audição, ele deve procurar o otorrino e também o fonoaudiólogo para fazer uma avaliação da audição e ver se houve alguma consequência imediata mesmo na audição dele. Hoje o programa está sendo especial devido ao carnaval, falando sobre o volume alto durante esta época do ano. Mas tem muitas pessoas que trabalham, não é mesmo, e sofrem, são vítimas do ruído. Quem são essas pessoas? Por exemplo, no caso do carnaval, todos que estão no clube, tomando conta do som, tomando conta da luz, os garçons, não é? Todas as pessoas que estão envolvidas nisso. Não só esses profissionais, como outros profissionais que normalmente trabalham em ruído. Pessoal que trabalha em empresa, diretamente numa máquina, ou como eu citei antes a questão da turbina do avião pessoal que trabalha em aeroporto. Então todos têm que usar protetor auditivo. E você trouxe para a gente, para demonstrar, acho que o Charles está aqui na câmera, pode mostrar para a gente? Isso mesmo. Acho que a doutora Márcia, você quer que ela pegue Charles? Melhor, pode pegar. Esses são modelos de protetores, são protetores importados, né? Esse, por exemplo, é muito parecido com aquele protetor que a gente utiliza na empresa, bastante comum, são chamados tipo plugue ou inserção, mas dentro dele tem um filtro. Então ele protege contra a exposição a ruído, mas permite que se mantenha a comunicação. É bastante interessante. E esse outro modelo é um modelo que é chamado personalizado, onde a gente faz na moldagem mesmo da orelha da pessoa, é bastante confortável. E aqui a gente pode escolher, então, o tipo de bloqueador de som para atenuar o som e também o tipo de filtro de fala. Então os dois são modelos muito confortáveis, que podem proteger até 23 decibéis, o que é equivalente àquele protetor auditivo tipo abafador, bastante efetivo, mas proporciona a inteligibilidade de fala, que é uma grande queixa das pessoas que trabalham com ruído e muitas delas precisam se comunicar. Às vezes por um telefone, um sinal de emergência, um radiocomunicador, um celular, né? E esse tipo de protetor proporciona isso. Muito bem. E dá tempo da gente fazer mais uma pergunta nesse bloco? Pode ser? Eu tenho duas questões aqui, que isso é muito comum, o que as pessoas não devem fazer. Cotonete é um vilão? Ah, é ótima essa pergunta. Na verdade, as pessoas devem evitar o uso do cotonete, ou elas devem utilizar o cotonete somente na porção mais externa do pavilhão, que a gente chama isso, na verdade, orelha de pavilhão auricular, né? Só nessa porção mais externa. E uma coisa que as pessoas não sabem, que a orelha, olha, ela é autolimpante, né? Inteligente. Isso, a cera, ela vai, nasce dentro e vai caminhando pra fora do ouvido. Então, quando a gente percebe que assim, aqui tá com um pouquinho mais de cera, esse é o momento de passar o cotonete, só na porção externa. Tem que tomar cuidado, porque tem gente que pode até se machucar, causar alguma lesão no ouvido. Sim, perfurar o tímpano por causa disso. E muita gente acaba fazendo lavagem no ouvido, não sei nem se esse é o nome correto. Ah, essa é uma ótima pergunta. Porque existe também uma crença popular de que todos os problemas de audição são resolvidos com a lavagem de ouvido. Não é verdade, tá? A lavagem de ouvido, ela é indicada somente quando há um corpo estranho dentro do ouvido e precisa ser retirado, um bicho, alguma coisa assim, ou há uma rolha de cera. Quer dizer, quando a gente visualiza, não vemos mais nada, somente a rolha. A lavagem só é indicada por esses casos. É muito comum as pessoas chegarem no consultório e, às vezes, a gente comenta, tem uma perda, tem um problema, alguma coisa. Ah, vou fazer uma lavagem de ouvido, doutora, que vai ser tudo resolvido. Não, não vai. Tá certo, muito bem. E agora o Mais Saúde vai para mais um intervalo, rapidinho. Eu queria aproveitar para mandar um grande abraço para todos que participam das escolas de samba aqui de Itatiba, Tamanho Família Feliz, Aquarela Brasileira, tem também a escola de samba lá do Metelão e tem mais uma que eu estou esquecendo agora. No próximo bloco eu vou lembrar. Um grande abraço para todos vocês e parabéns pelo trabalho aqui na cidade de Itatiba. A gente volta daqui a pouquinho agora para falar sobre a voz, hein? Você já está achando que está um pouquinho rouca agora nesse carnaval? Eu estou, viu, doutora? E a gente volta já já. Tchau.